Olá, boa noite! Família de jovem executado a tiros na Pajussara acredita que crime tenha sido um engano. E você vai ver também. Homem invade delegacia em Maceió e furta submetralhadora. Polícia procura suspeitos de assaltar ônibus na parte baixa da capital. Voluntários pedem ajuda para realizar ceia de Natal de famílias carentes. Agora, no Jornal do Estado. Familiares de um adolescente de 16 anos que foi executado na porta de casa na Pajussara ainda estão sem entender o que aconteceu. Eles acreditam que João Gabriel morreu por engano. João Minervino está em busca de respostas para a morte do filho, João Gabriel Pimentel, 16 anos. O adolescente foi baleado por um homem não identificado, na frente da casa de um familiar, na parte baixa de Maceió. Eu estava lá na praia, na barraca de praia, que eu coloquei o meu gênero. Eu estava lá na praia, né? Mas, de repente, chegou uma pessoa lá e falou, tiraram no seu filho. Aí eu potei na moto, saí com tudo, saí com tudo. Cheguei lá, eu vi o meu filho no chão, todo o sangramento aqui. Eu peguei ele aqui assim e fui levando para o hospital e falando, pai, o que aconteceu, pai? O que aconteceu, pai? Diga, ele fazia. Não fiz nada, pai. O pai, você entregou a moto, porque a moto está inseguro, pai. Ele fez. Ele não podia falar, né? Eu entreguei, pai. Aí comecei a chorar e falei, abre o olho, pai. O problema vai dar tudo certo, pai. Abre o olho, que está chegando já. Está chegando, está chegando, está chegando. E não sei nada. Depois que eu fui ver o vídeo, eu vi o que aconteceu. O cara fala com ele, pergunta para uma pessoa. Ele fala, não conheço, não conheço. Mas o cara vai e atira, velho. Gabriel foi observado pelo atirador que estava no carro. Quando a vítima sobe na motocicleta, é abordada pelo homem armado, que começa a disparar. O jovem tenta escapar, mas cai e sofre mais tiros. Gabriel deu entrada na UTI do Hospital Geral em estado grave. A vítima sofreu ferimentos na face, tórax, abdômen e cervical. A família iniciou uma campanha nas redes sociais para doação de sangue, destinada ao adolescente. Mas Gabriel não resistiu aos ferimentos e morreu dois dias depois de ser internado. O corpo de Gabriel foi levado para o IML, mas ainda não foi entregue para sepultamento, devido à lentidão nas necrópsias. Técnicos forenses cobram pagamento de horas extras. Uma situação que prolonga o sofrimento da família de Gabriel. Só deseja enterrar o filho, entendeu? E eles estão dizendo que, por conta disso, entrega dois, três corpos por dia. E lá está barrotado de corpos, entendeu? Tinha quase 12, 15 corpos na frente do Gabriel. E não para de chegar mais. A gente só quer uma situação que se resolva isso aí. Imagens de três anos atrás mostram que Gabriel era ligado ao esporte. Era um jovem que vivia de casa para a escola, segundo a família. O pai do adolescente acredita que o filho foi morto por engano. Ele foi morto por engano. Esse vagabundo que veio pegar estava atrás de um trabalho chamado tripa. E tem uma moto branca, igualzinha essa, entendeu? Que gosta de meter branco em todo canto daqui. Aí o cara que veio matar, não conheceu. Diz que tem um porto meio pequeno, igualzinho. Aí ele largou um tiro no meu filho, mais de 20 tiros. Só pegou 76. Só porque ele era pequeno, tinha aquela moto branca, igualzinha com a minha moto. Porque até a moto eu já vendia. A Secretaria de Segurança Pública de Alagoas informou que vai realizar o pagamento de horas extras de profissionais das Forças de Segurança do Estado, bem como cumprir as orientações sobre férias dos servidores. A decisão tem como base um parecer favorável da Procuradoria-Geral do Estado, referente aos processos de profissionais da Segurança Pública. Desta forma, os pagamentos das horas extras deverão ser realizados ainda no ano de 2020. Por fim, a Secretaria de Segurança Pública informa que acatará integralmente a recomendação feita pelo MP por meio da 62ª Promotoria de Justiça da capital. Dois homens acusados de cometer assaltos em coletivos da parte baixa de Maceió estão sendo procurados pela polícia. O Adson Correia traz mais informações. Pois bem, viu? Ação ousada que ocorreu em dois bairros da capital alagoana, a área que pertence ao 1º Batalhão. Inclusive, o trabalho da Polícia Militar foi ágil e já está divulgando aí essas imagens para que você possa ajudar a polícia a prender esses assaltantes. Um assalto ocorreu na Ladeira do Brito, na região do centro, e o outro na Rua Comendador Calaça, no bairro do Poço. E é justamente nessa época que circula bastante dinheiro que ocorre um acréscimo de assaltos. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o comandante do 1º Batalhão, o Coronel Gouveia. Nós estamos, desde o primeiro assalto, nossa equipe de inteligência, a nossa equipe do operacional, nas ruas também, fazendo rondas, na tentativa de elucidar quem cometeu e prender, tá certo? Nosso setor de inteligência, junto com a delegacia especializada do caso, já tem essas imagens, já divulgou para a imprensa. A gente espera que a população, a sociedade, nos ajude, como sempre tem ajudado, através do 181, que é o nosso canal de denúncia, que possa fornecer as informações necessárias para que a gente chegue a esses assaltantes. Tudo indica, tudo indica que são os mesmos, pelo modus operandi, pelo horário, pelas características físicas, né? Tudo indica que são os mesmos autores dos dois eventos. Então é muito importante a população ligar 181, caso reconheça essas pessoas. Esses bandidos, na verdade, esses ladrões. Sempre, sempre é muito importante a participação da sociedade. Uma questão que é importante que a polícia deixe claro aqui para a gente, é que com relação à reação, não reagir no momento do assalto, porque se torna muito perigoso, porque o bandido vai ali justamente para cometer aquele crime, para dar o que vier, não é verdade? É verdade, e na maioria das vezes, esses indivíduos estão sob o efeito de substâncias tóxicas, drogas, né? Então eles estão fora de uma realidade. E não tem o que perder, né? A maioria deles já cumpriu pena em presídio, não tem o que perder. Estamos ali para tudo ou nada. A Polícia Civil está investigando o furto de uma submetralhadora, ponto 40, que foi levada da delegacia da Pitanguinha, aqui em Maceió. Marcelo Moreno tem as informações. O caso aconteceu na madrugada do último dia 21, mas somente ontem as imagens foram divulgadas pelo Sindicato dos Policiais Civis de Alagoas, Simpol. No vídeo, é possível notar que um homem arromba a janela da sala onde estava o armamento. O homem então entra no local e consegue levar uma submetralhadora e 80 munições. O Simpol denuncia a fragilidade em que estas delegacias se encontram, já que não há efetivo policial que garanta a segurança dos locais. Apenas sistemas eletrônicos de segurança estão instaladas nas dependências das delegacias. A Delegacia Geral de Polícia Civil determinou o empenho e rigor máximo na apuração desse caso. A identificação do homem que levou o material já está de posse das autoridades, que trabalham agora para identificar, prender e também recuperar o material que foi levado por este homem na madrugada do último dia 21. Com relação aos questionamentos feitos, com relação à segurança dessas delegacias, a suposta fragilidade existente nos locais, a Delegacia Geral de Polícia Civil explica que os sistemas de segurança eletrônica, que já estão sendo implementadas há vários anos, elas têm a justificativa exatamente de deslocar o efetivo policial para o trabalho de investigação em campo e também reforçar o atendimento nas delegacias de plantão. Marcelo Moreno para o Jornal do Estado. Obrigada, Marcelo. A unidade do PAN Salgadinho ganhou nesta quarta-feira uma ala exclusiva para o atendimento pediátrico, que deve começar na próxima semana. A obra da unidade pediátrica do PAN Salgadinho foi concluída em três meses. O espaço foi inaugurado pelo prefeito Rui Palmeira, junto com o secretário José Tomás Nonô e direção do PAN. A gente constatava que as crianças, aqui tem muita criança, porque as mães que vêm, trazem as avós, não tinham que ficar. E a pediatria no meio dos adultos, afinal de contas, aqui é o maior posto da América do Sul no modelo. Muita gente, muita doença, muita coisa. A gente resolveu criar um nicho à parte para colocar as crianças. É isso que vocês estão vendo hoje. A unidade tem sete consultórios, com profissionais das seguintes especialidades médicas. Arlegologista, nutrólogo, endocrinologia, gastroenterologia, dermatologia, nefrologia, psicologia e nutricionista. Aqui a gente vai ter condições de oferecer às crianças, que precisam de especialistas, até um atendimento digno, certo? E em época de pandemia, esse espaço com a parte externa, que as crianças vêm, às vezes, com síndrome de paz, pode ficar lá de fora, em lugares abertos. A unidade de especialidades pediátricas conta com brinquedoteca para as crianças. Os atendimentos serão agendados pelo Sistema Geral de Regulação. O prefeito Rui Palmeira fez um balanço sobre as ações voltadas para a saúde em Maceió. A gente conseguiu, nesses oito anos, entregar 12 novas unidades de saúde, as duas UPAs do Benito Bentes e do Trapiche, as UDAS, unidades docentes assistenciais em parcerias com o SESMAC, com a UNIT, com a UFAO. Então, foram vários equipamentos que vieram para melhorar a atenção à população de Maceió. No próximo bloco, para atender a demanda do Natal, shoppings e o comércio do centro de Maceió vão funcionar em horário especial. Eu volto rapidinho. Não saia daí. Tchau, tchau.